Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai O vídeo de agora vai ser uma OCP anexo, a primeira OCP anexo que eu faço Acho que é uma boa ideia fazer OCPs de anexo na verdade, porque tem muitos assuntos que ficam limitados Eles elaboram algumas coisas, eles são tanto quanto ponto de partida Mas desdobramentos possíveis desses assuntos ou aprofundamentos, eles não são efetivados Essa OCP de anexo é específica por um motivo muito, muito pontual E ela é o OCP de anexo do vídeo Sociedade Tutelar e a Financiarização da Vida Ela está sendo lançada já há um tempo depois de lançar o primeiro vídeo O principal motivo também é um motivo pessoal Porque eu apresentei junto ao grupo da LAF, que é um grupo do qual eu faço parte Essa mesma OCP, essa mesma teoria Só que tem uma característica pessoal minha muito complicada Que é, primeiro, o percurso de baixa autoestima e de timidez Que levam com que eu seja agressivo, em alguns vídeos eu sou agressivo Ou no diálogo comum com os amigos, eu sou uma pessoa um tanto enfática Um tanto, digamos, violenta E a violência, ela representa a fraqueza Quando você é agressivo, quer dizer que você está defendendo alguma coisa Que você está protegendo alguma coisa E quando eu estou sendo agressivo, quando eu estou falando de maneira enfática Ou de um modo especificamente mais, enfim Que dá para perceber a expressividade da pessoa Que ela é um pouco exagerada Ou a minha, no caso Então quer dizer que ela tem algo a defender Se ela tem algo a defender, é uma fragilidade que ela defende No meu caso, em específico, por eu ser uma pessoa muito introspectiva Vindo de um berço onde eu sempre tive que me impor Para conseguir ser ouvido ou ser aceito Sempre em círculos onde eu não tenho nenhum tipo de vantagem Onde eu sempre estou abaixo Onde eu sempre sou aquele Eu sempre fui a pessoa tutelada No sentido de que eu sempre fui aquele que foi considerado o mascote Ou o café com leite Sempre, a vida inteira eu fui café com leite E mascote A vida inteira eu estive numa posição de Ah, tudo bem, é esse carinha aí Esse carinha, ele está aqui no grupo Mas eu nunca fui melhor ou bom em nada E eu não sou até hoje Mas a partir dessa perspectiva De sempre estar ali numa relação Onde eu estou Sempre, enfim Forçando a mim mesmo A seguir E às vezes sim, cedendo as regras Disseram uma vez Disseram uma vez para mim Que Não que você esteja fingindo Mas que você está Forçando Uma identidade Ou um comportamento Que não corresponde ao que você é Em alguns grupos Em alguns círculos Eu forço isso Quando eu vou fazer um Eu quero transmitir uma mensagem importante Eu quero transmitir alguma coisa Que eu acho que Digamos, quando eu quero ser ouvido Aqui eu faço por hobby Por expressão Porque isso aqui é uma espécie De diário de bordo Mas quando eu quero ser ouvido Quando eu me encontro Num círculo de hierarquias Mesmo que não sejam hierarquias Necessariamente forçadas Mas existem, entendeu? Você não se sente No nível das pessoas Então quando você está Num ambiente onde você está Tendo que ter uma espécie De expressão Uma espécie de identidade Uma espécie de respeito Você quer forçar esse respeito Você quer ser considerado válido Considerado importante Você força o destaque E no meu caso particular A minha prosa se torna Mais caótica Mais errática E menos reflexiva Por exemplo Foi o que aconteceu Quando eu fiz Essa participação Com os colegas Eu revi E eu faço autoanálise O tempo inteiro Eu sou uma pessoa Que tem autodiagnóstico O tempo inteiro E eu percebi O quanto aquela pessoa Que estava falando Era uma pessoa Que não estava conseguindo Concatenar O objeto da fala dela De maneira clara Estava abraçando Mais do que poderia abraçar Tentando dar conta De um Expandindo demais A sua pressão Colocando peso nas costas Colocando pressão demais Em si mesmo Não suportando Esse peso Essa pressão E dobrando Mostrando-se no resultado Uma amálgama De informações Um tanto desorganizadas Que foi o resultado Afinal daquilo Então esse anexo Ele vai trabalhar Embora essa Uma longa introdução Para explicar As minhas auto-análises A minha auto-referenciação No meio E as minhas fraquezas Psicológicas E de expressividade Principalmente Quando eu estou falando Com pessoas Ou estou em conflito Ou estou em ambientes Que exigem Mesmo que não diretamente Uma espécie de revestimento Uma espécie de roupa Que você tem que vestir Para se expressar ali Então você quer se expressar De acordo com Uma espécie de Cultura comum De linguagem comum De nível comum Então você mimetize E teatraliza E se faz como um ator Se atua Para que você seja aceito Num berço social O que é muito natural Dos seres humanos A gente faz o tempo inteiro A gente fica Atuando Em várias situações Para a gente se acertando No grupo Quando eu faço isso E eu considero Para além de mim mesmo Eu sou uma pessoa Muito autocentrada Mas quando eu estou Num cenário Para além de mim mesmo Eu acabo forçando E voltando aqui Agora sim é o anexo Depois dessa longa explicação Da minha psicologia interna O que é uma sociedade tutelar? Voltando um pouco No tema anterior É toda sociedade Onde você tem Diretamente Segmentação De funções especializadas Funções de N tipos Funções onde Poderiam ser feitas E também são feitas Por exemplo Tem um grupo de agricultores Esse grupo de agricultores Eles tutelam uns aos outros Porque a soma Da resposta dele Que é a colheita Que é o trato da terra Que é o manejo ali A adubo e tal É uma coisa que individualmente Tudo bem Funciona Você pode fazer Uma pequena horta Coletivamente Você também faz Uma grande horta Tem alguns que são melhores Tem alguns que são mais fortes Tem alguns que tem Maior resistência física Tem alguns que tem Maior habilidade com as plantas Mais conhecimento Então eles tem maior êxito No trato com o cultivo Então tem uma tutela interna Em funções Tem uma tutela Internalizada Dentro das mesmas hierarquias Um Digamos Ampar o outro As pessoas Elas Sentem-se Confortáveis Na comunidade Porque a comunidade É igual É não hierárquica Entre iguais Então a mesma função Dá uma simpatia maior Dá uma empatia maior Se você está Num grupo de agricultores Você está Num grupo onde você Sente uma empatia maior Se você está Num grupo de médicos Você está Num grupo onde você Está dialogando Com os semelhantes Se você está Num grupo de engenheiros É a mesma coisa Quando você está Num grupo de filósofos É a mesma coisa Um grupo de historiadores Ou um grupo de intelectuais Digamos Mais genérico Ou um grupo Periférico Um grupo que gosta Das mesmas coisas Que gosta de uma cultura Mais popular Ou que vive De maneira mais popular Então você tem Essa sincronia E essa zona de conforto Aderida A identidade Que Constitui você E além de te constituir É aquela identidade Que você reflete Você mimetiza E você reflete ela Então a tutela Também é interna Existem tutorias E sistemas tutoriais Não hierárquicos Ou menos hierárquicos Com uma relação Mais equilibrada Tipo grupos familiares Que podem ter Enfim Dissolução de poderes Dissolução de hierarquias Ou grupo entre semelhantes Com um conhecimento mais Embora tenha competição Também Para ver quem domina mais Aqui Domina mais ali E isso vai gerar Essa competição interna Também pode gerar Uma espécie de financiarização Que é um acúmulo de poder Entre membros Da mesma casta social Da mesma habilidade Da mesma profissão O ponto Da tutela social Financiarizada Ou seja Que o poder amplifica Normalmente É entre segmentos Diversos É entre Complexos diversos Onde tem Setores diversos Da sociedade Com funções específicas Diversas Uma pessoa só No seu círculo de vida Principalmente No contemporâneo moderno Não dá conta De ser uma pessoa Pluriativa Ou seja Você não vai fazer Sua própria comida Você não vai produzir Suas próprias ferramentas Você não vai utilizar As ferramentas tecnológicas Você não tem Um conhecimento pleno Para montar um computador Você não consegue Minerar os minérios Para montar as peças Você não consegue Se ensinar A alfabetizar Você tem que ler O livro que alguém escreveu Você tem que ver A teoria que alguém criou Tem que aprender O alfabeto A linguagem Que alguém Um coletivo Alguém coletivo De pessoas Uma sociedade Uma comunidade Normalmente do passado Normalmente que você herda Que criou Então você não consegue Ser autossuficiente Em todas as tarefas Culturais Plurais Que vão Ampliando a gama Da existência humana Que é uma gama Absurda Com informações E direções Infinitas Tem inúmeras profissões Inúmeras transformações Inúmeras criatividades Inúmeras tecnologias Inúmeras morais Inúmeras religiões Inúmeras estruturas Intelectuais Inúmeros tratos De relação social Enfim É muito grande Então você Quando vai amadurecendo Você vai Adaptando-se A sua especialização Que é o modo Como você enxerga O mundo O modo como você se comporta No mundo Aquilo que você Usa como ferramenta Para constituir A sua identidade Pessoas de direita Constituem a sua identidade Com uma aura moral De direita Com comportamentos de direita Pessoas do campo Constituem a sua identidade Com uma aura moral Campesinal Com uma estrutura Intelectual Campesinal Com um modo de vida Campesinal Pessoas que trabalham No chão de fábrica São proletárias Tem todo esse mesmo Revestimento Que eu disse nos outros dois Pessoas que no setor financeiro A mesma coisa Pessoas que são governantes Políticos A mesma coisa Pessoas que são educadores Professores A mesma coisa Tem uma homogeneidade Dentro da diversidade Porque eles acabam se tornando Um corpo Como um órgão Dentro de um corpo Especializado E a sociedade Funciona na correlação De forças Desses órgãos Especializados E a financeirização Da vida Ela não só Corrompe Células Os indivíduos Especializados Como corrompe Os segmentos Sociais Que são os segmentos Organizados Os órgãos Dentro do corpo Especializados A financeirização Da vida O cúmulo de poder Ele começa a se alocar Em parcelas Diretivas Da sociedade Em onde se aloca o poder Onde que vai o fluxo Do poder Como ele começa E onde ele estanca Normalmente Em quem tem Mais dinheiro Mais posse Ou mais cultura Ou mais Enfim Estudo Ou é de uma Casta Já herdando Familiar De privilégios De benefícios Que advém Dos seus Antepassados De um modo ou de outro Tudo isso vai se afunilar No círculo social Ao qual você pertence Se você é da classe média Você se relaciona Com a classe média Se você é da classe pobre Você se relaciona Com a classe pobre E o pior Isso é retroalimentar Principalmente em País já desigual Onde você Por exemplo Se você é da classe média Você não mora na favela Você não convive Com a comunidade Você não está entendendo Não empatiza Não tem uma conexão Com o diferente E você só vai viver Na sua bolha De percurso Na sua bolha Que gera a sua identidade Isso dá corrupção A sua bolha Se a sua bolha Se corromper Se ela se tornar Retroalimentar Se ela quiser se diferenciar Do outro E manter O seu status social Manter Os mecanismos De vida social Que é ter as suas escolas O seu bairro Os seus médicos O seu transporte O carro-carro O lugar que você frequenta O shopping Você cria Você cria zonas De segregação Que é a sociedade É segregada Quando ela é desigual Então A classe alta A burguesia Os ricos Os que ganham Sei lá Mais de 100 mil Por mês Os que trabalham Com classes Com classes Não Com carreiras Clássicas Carreiras Renomadas Tipo advocacia Tipo medicina Principalmente advocacia Ou mesmo a política Que virou uma casta Que virou hereditária Virou uma espécie de profissão Transmitida de pai para filho Que acumulou Riquezas e poder Através Do Estanque Do recurso público Em setores específicos Do Do industrial Ou seja Eles criaram Através da representação Na verdade Eles já vieram Da burguesia oligárquica Da burguesia Que já tinha recursos Porque Eles fizeram a propaganda Já há séculos atrás A propaganda Eles ganharam Os cargos políticos Porque eles tinham Já Uma espécie de estrutura Que privilegiava Quem tinha dinheiro Quem tinha posses Eles já eram governantes Desde séculos atrás Eles foram mantendo Essa estrutura De bolha De casta social No decorrer das décadas E retroalimentando isso Retroalimentando o poder Continuando a governar o país E continuando a Acumular E a trazer a riqueza Para as empresas Para as terras E a comandar A sociedade Comandando também Os proletários Comandando quem Trabalhava para eles Formando a moral Formando o sistema Educacional Formando o sistema De saúde Formando a infraestrutura Do país Tudo Com tendências A privilegiar A casta Identidade Aquilo que eles Naquilo que eles se veem Naquilo que eles Refletem a si mesmos Que é Da onde eles Com quem eles se comunicam Então eles governam Para si mesmos E se escapar Alguma coisa Escapa para outra Casta Que é a casta Governada Então esse Afunilamento Tutorial Esse afunilamento De poder Nas pessoas Que elas são Elencadas Como pessoas De função social Por exemplo Você pode Por exemplo Ter uma pessoa Pobre Um sapateiro Que vira um dono De uma empresa De sapatos E acende Socialmente Quando a pessoa Acende socialmente Ela pode Voltar Para o berço Social dela E falar Olha Eu consegui Tive êxito na vida Vou Distribuir a minha riqueza E criar uma escola Aqui Criar um hospital Aqui Criar uma Fomentar o desenvolvimento Da vila Fomentar o desenvolvimento De tal cidade Elevar o nível Educacional Ou nível cultural Das pessoas ao redor Eu vou Trazer vocês Para a minha casta Distribuindo aquilo Que eu tenho de poder Ou seja Eu vou nivelar as coisas Eu vou tirar o meu poder E Equilibrar Junto a minha origem O meu berço Que seria uma espécie De devolver A força Devolver aquilo Que foi Acumulado em mim Que vocês Que são a comunidade Que compraram Que trabalharam Para mim Que deram a sua força De trabalho Para mim Que deram a sua existência Suas vidas Para mim Para a minha riqueza Ser acumulada Eu estou devolvendo Para vocês terem Uma mesma dignidade Que eu tenho Então eu vou nivelar E equilibrar A vida Ou você pode Em outro sentido Manter um vício No poder Que é o poder Se autocorrompendo Sendo alto Olhando só para o próprio Embigo Sendo retroalimentar E nisso Você chega e fala Agora eu vou Entrar no mercado financeiro Eu vou tentar Buscar mais dinheiro Eu vou comprar Mais propriedade Eu vou ter mais funcionário Mas em vez de dar dignidade Para todos os meus funcionários Não Eu vou dar dignidade Para os funcionários De maneira hierárquica Esse cara aqui Vai receber mais Esse aqui vai receber mais Esse aqui vai receber mais Mas todos vão ser Abaixo de mim Eu vou estar no topo Deirarquia Eu vou ser a estrela Eu vou ser Deus Eu vou ser o mais empoderado Eu vou estar na zona de conforto Eu vou ter menos medo Eu vou ter mais Capacidade para Ter liberdades Que eu mesmo Desenvolvi na sociedade O que são liberdades Que a casta Desenvolve na sociedade Ela cria o carro Para ela comprar Ela cria o barco Para ela comprar Ela cria o prédio Para ela ter Ela cria a cidade Para ela ter Ela é dona Ela cria aquilo Do que ela é dona E ela cria A estrutura educacional Para ela ser dona Das pessoas que ela educa Ela cria A estrutura de saúde Para ela ser dona Das pessoas De quem ela cuida Da saúde Então você se torna O governante E você se torna O governante Do seu próprio império Mas não no sentido Individual Mas no sentido de A casta oligárquica Ela retroalimenta A cultura De submissão Para com ela E ela se mantém No topo do poder E além de ela Retroalimentar Essa casta Que ela tutela Que é a base da sociedade Que trabalha para ela Que é financiada por ela Que é dada a dignidade Na vida De acordo com o que Essa casta define E ela gera E gere Ela gerencia O modo de vida Dessa casta inferior Que eu digo que é inferior Que sustenta ela Que são os proletários Que são os agricultores Que é a gente Que é a mão de obra Ela sustenta Essa casta superior Essa casta superior Ela deixa vazar Algumas coisas Para iludir Essa casta menor De que esse é o modo De vida adequado E essa é a razão Do mundo Essa é o sistema Isso aqui é a realidade E se você quiser Atingir o meu nível De riqueza Você tem que fazer Esse percurso aqui Que alguns Enriquecem Alguns conseguem O sapateiro Que vira dono Da fábrica de sapato O que ele faz Quando ele vira dono Da fábrica de sapato Ele copia Aquele cara Que estava Tutelando ele Que era o oligarca E ele vai Acender de classe Quando ele acende de classe Ele acende de comportamento De moral Ele não necessariamente Volta Normalmente Não necessariamente Volta para a comunidade Não necessariamente Ergue a vida de todo mundo Para nivelar todo mundo Na dignidade Mas começa a usar As pessoas Como escada E a usar as pessoas Para subir em cima delas E usar o poder delas Usar o dinheiro Ou o trabalho Que o dinheiro não existe Dinheiro é símbolo O trabalho da pessoa A vida da pessoa O modo A pessoa que constrói Os prédios dela A pessoa que faz A rede elétrica A pessoa que faz A rede de água A pessoa que faz As roupas A pessoa que faz Os carros A pessoa que constrói As joias Ela que minera O minério Na mineradora As pessoas que vão Fazer Sei lá Fazer o abate Da madeira Fazer A manutenção Da madeira Que é O artesão De madeira Qual é o nome? Bom, não sei Não lembro Enfim A pessoa que vai Por exemplo Fazer o proletário O proletário pode ser Um acadêmico O proletário que vai fazer O remédio O proletário que vai fazer A pesquisa científica Enquanto quem fomenta O dinheiro E deixa esse proletário Na sua situação de proletário Mesmo que seja um proletário cientista Que vai fazer O benefício O remédio O tratamento do câncer Tudo vai ser Submisso A esse Guardião do poder A esse Oligarca A esse Ricaço A esse bilionário E é assim que a sociedade Funciona Essa é a pirâmide social A gente tem a base A base não é só Quem cultiva Alimento Não é só quem está No chão da fábrica Fazendo peças E ferramentas Não é só Também são os acadêmicos São os cientistas Que são fomentados Pelo financiamento Dessas empresas Que direcionam Os interesses dela Guiando a pesquisa Guiando Enfim Isso é assim que funciona A sociedade privada Propriedades privadas Empresas privadas Eles direcionam O futuro O destino O modo como eles interagem Com o meio ambiente De acordo com os interesses dele Se eles querem Por exemplo Ir pra lua Fazer tecnologia espacial Eles fomentam os cientistas A pesquisarem Eles dão dinheiro Para as universidades Eles moldam as engrenagens Moldam as pessoas Moldam a cultura delas A moral delas Eles acreditam Que eles devem fazer Essas ferramentas Eles acreditam Que devem fazer Espaçonaves Eles acreditam Que a ciência é válida Que a ciência é digna Eles criam Toda uma fé Uma religião Que não é dita Como religião Que é dita Como a normalidade É normativizado Que eles sejam Proletários da ciência Ou que eles interagem Nessa hierarquia Nessas castas sociais Onde esses proletários Da ciência Estão um degrau Acima Ou dois degraus Acima Dos caras Que trabalham No mercado Que vendem Que são os varejistas Ou dos caras Que fazem a Que fazem a matéria-prima Que fazem a Como é que é o nome? Mineram São os extrativistas Eles estão um degrau Acima dos extrativistas Que são aqueles que Geram a Enfim Eles vão na natureza Para recolher os recursos Esses recursos Eles vão Como uma escada Também Degrau a degrau Sendo jogado Em instamentos Da sociedade Especializada Em fazer certas coisas Que vai jogar Num outro degrau Especializada Em fazer outras coisas Tipo Não é o cientista Do laboratório Que faz os reagentes Não é o cientista Do laboratório Que vai Trabalhar Na fábrica De Petroquímica Sei lá Entendeu? Ele vai Ele vai simplesmente Usar os reagentes Para fazer por exemplo A descoberta Da cura De uma doença A descoberta De sei lá De material Mais resistente Para o carro Ou a descoberta De uma tecnologia nova Ou de um transistor De tecnologias eletrônicas Ele vai trabalhar Para o dono Que é o empresário Que por exemplo É o dono da Nokia É o dono da Samsung É o dono da Apple Esse empresário Ele vai ser O topo Do degrau Acima Que vai gerenciar A escada E vai moralizar A escada Epistemizar A escada E colocar cada um No seu estamento Na sociedade Dando o grau De dignidade Para cada um deles Quer ele queira Quer ele seja esclarecido Disso Quer ele não seja esclarecido Disso E ele vai se relacionar Com a faixa Com o estamento Social dele Que é o estamento Específico de poder É o estamento Específico Corrompido ou não De tutela É onde a financiarização É entre pares É entre iguais Voltando àquele esquema De que quando você tem Uma comunidade de agricultores Você se sente abraçado Você se sente no senso comum Você se sente no conforto Na zona de conforto Quando você está Entre bilionários Você tem as mesmas estruturas Os mesmos modos de vida Os mesmos modos de pensar A mesma visão de mundo A mesma moral É retroalimentar Então você está no estamento Digamos no topo da escada No topo da pirâmide Onde você enxerga o mundo Com uma perspectiva Meio homogênea E é isso Em todo estamento Tem uma perspectiva homogênea Quando você está na academia Tem uma perspectiva homogênea Quando você está na periferia Tem uma perspectiva homogênea Quando você está no chão de fábrica Tem uma perspectiva homogênea E o conflito na sociedade Dentre a sociedade É o conflito Entre essas perspectivas É o conflito Entre a perspectiva Do camponês Com a perspectiva Do marxista Da academia Contra a perspectiva Do cara Da chão de fábrica Contra a perspectiva de um empresário do mundo financeiro, de um dono de uma empresa pequena, que está na mesma mentalidade que o dono de uma grande empresa, porque ele está na faixa de, sei lá, de liberalismo, de exploração, de metodologias arraigadas na sua personalidade e na sua individualidade que correspondem ao modo de comportamento que ele tem que ter no mundo, que é um modo agressivo, que utiliza o outro como uma ferramenta, como uma engrenagem, como descartável, muitas vezes, como um trabalhador que não deveria, em uma sociedade liberal mais agressiva, ter salário mínimo, que não deveria ter dignidade de vida, ter seguridade de vida, que deveria simplesmente ser o cara que recebe pelo que trabalha. Mas ele nunca vai ter o mesmo nível de status, o mesmo nível de dinheiro, o mesmo nível de educação, o mesmo nível de acesso ao mundo, que o mundo é constituído para essa faixa específica de poder. E ele sempre vai estar nas migalhas, consumindo aquilo que o dono do poder, que é o tutor da sociedade, que é o patrão dele, manda, que é o patrão dele, obriga. Então, tem todo esse esquema na sociedade tutelar e na financiarização da vida, que eu não falei no outro vídeo, é que eu estou aprofundado, e eu fracassei miseravelmente na... porque eu expliquei aqui no início do vídeo, eu fracassei miseravelmente em transpor isso na palestra, na apresentação que eu fiz, que é uma apresentação, um bate-papo, mas eu me senti muito frustrado depois daquilo, mas de um modo ou de outro. Aqui eu estou querendo dizer que tem uma alienação do poder e um vício do poder, tanto retroalimentar quanto de justificativa. tanto é que o poder, ele cria um discurso, um discurso que ele é verdadeiro para cada indivíduo que propaga. É um discurso que pode ser mentira, mas ele é verdadeiro no sentido de quê? Ele precisa ser uma mentira para que o poder esteja na manutenção. Então, a mentira ou a verdade, ela se torna sem fronteira. A mentira é a minha verdade necessária para que eu mantenha a estrutura piramidal, os degrais, para que quem esteja abaixo de mim continue trabalhando e continue fluindo a sua força de trabalho, a sua vida, a sua existência, o seu dinheiro para mim e continue me sustentando na minha faixa de existência, na minha faixa de propriedade. Eu só sou o proprietário se eu tiver algo do qual eu sou o dono. Eu sou o dono das pessoas que trabalham para mim, eu sou o dono da terra das pessoas que eu vendo para eles morarem, eu sou o dono dos aluguéis, enfim, do campo imobiliário, ou o dono das máquinas, ou o dono da tecnologia, ou o dono do fluxo financeiro que investe em certas áreas, e eu sou o dono do seu salário, eu sou o dono do seu comportamento, eu sou o dono daquilo que você pode ou não comprar e eu escolho o que você vai ou não comprar. Eu escolho como você vai estudar, o que você vai pensar. Mas não quer dizer que, eu estou dizendo aqui na casta mais alta, mas não quer dizer que eu faça isso conscientemente, quer dizer que a minha moral burguesa, ela é estruturada para pensar assim de maneira automática, é uma alienação de uma casta alta. É como se estivesse tudo no automático. A casta alta é alienada, a casta um pouco mais abaixo da alta é alienada, a casta do mundo financeiro, ou a casta do mundo empresarial é alienada, a casta do banqueiro é alienada, do financiarização no sentido de bancos, no caso, a casta do chão de fábrica é alienada, a casta do campesinal é alienada. É uma alienação coletiva, é uma miragem coletiva na sociedade. Aí tem sim inúmeras pessoas que vão furando essa alienação, vão furando, vão meio que despertando parcialmente dentro dessa bolha de relações, dessa labirinto de relações, melhor dizendo. Vão despertando e vão falando, ó, destruiu o meio ambiente errado, o que a gente está fazendo aqui é errado, esse acúmulo de poder exagerado é errado, mas não mexe na estrutura, porque tem que repeneirar ao fundo o que está imerso no nosso comportamento, que é essa moral hierárquica, essa moral de, através de adquirir um poder, se tornar um tutor e se tornar superior ao outro. Quando a gente pensa que o rico é um desgraçado, quando o cara do banco é um desgraçado porque ele acumula bilhões, a gente está colocando ele não como, a gente está reproduzindo, usando o mesmo veneno contra ele, no sentido de que? A gente tem uma hierarquia, a gente se sente inferior a ele, porque a gente é financeiramente inferior, mas a gente se sente eticamente superior, a gente se sente moralmente superior, a gente se sente no direito de apontar o dedo e falar, ó, você está errado, você deveria distribuir a sua renda, você deveria ser uma pessoa mais justa, você deveria, então a gente está se colocando numa hierarquia não financeira, mas também usando o mesmo mecanismo de financeirização da vida, jogando a nossa hierarquia, a nossa moral, o nosso modo de comportamento, refletindo o modo de comportamento do outro, é como se fossem dois iguais, duas metades que se odeiam, entendeu? Só que uma das metades é o dono da propriedade, é o cara rico, é o bilionário, é aquele que cria toda a infraestrutura para manter o seu poder, e outro é aquele que é submisso a ele, que se coloca como um igual, mas não no sentido de posse financeira, é mais no sentido de discurso. Então há uma guerra de discursos entre aquele que quer manter o status, quer manter a sua riqueza, e que não divide, ele não equilibra o mundo, ele é egoísta, é uma coletividade de egoístas, é um monte de individuos egoístas que mantém essa estrutura de exploração, de destruição do ambiente, com objetivos muito particulares e interesses muito estranhos, de domínio, de avanço, ao infinito e além, sabe-se lá para onde, que é retroalimentar, e ao mesmo tempo essa moral retroalimentar daquele que critica esse outro, que não consegue o tombar, que não consegue guerrear contra esse cara que tem o poder, porque primeiro ele é dependente desse cara que tem o poder, porque a sociedade é toda estruturada por aquele cara que tem o poder, ele literalmente construiu todo o tabuleiro, e as regras do jogo foi ele que elaborou, e você está literalmente jogando as regras do jogo, e até você reclamar dele, é uma espécie de liberdade que você tem dentro das regras do jogo, mas você não está mudando as regras do jogo, você está reclamando dentro do jogo, ou seja, você ser a vítima, e você ser o cara chato, que tem a moral elevada, e critica o poderoso, faz parte do sistema, você não está tombando o sistema, você está participando como uma espécie de quando você está irritado, e você desabafa, você está desabafando dentro do sistema, olha, o sistema é trágico, o sistema é triste, ele está matando o pobre, está sendo racista, está sendo injusto, está matando de fome um monte de gente, a gente está reclamando na base do discurso, mas não na base da ação, por quê? Porque o sistema prevê que existe reclamação, então é como se fosse programado que a reclamação estivesse ali, mas e para mudar? aí que é a pergunta, a reclamação não vai mudar, e você também não pode se colocar, e se usar as mesmas ferramentas, os mesmos mecanismos de hierarquização, de financiarização da sua moral, para se colocar como superior ao outro, porque o outro é escravocrata, o outro é um desgraçado, então como é que faz? Essa é a questão, entendeu? Esse é o dilema, e a minha resposta é esvaziar o poder, esvaziar o poder é mudar os hábitos, isso é muito radical e é muito difícil, é muito difícil, porque você é o poder do outro, só que você é o poder do outro coletivamente, então você tem que entender, as várias estamentos da escada, as várias castas da escada, entrar em acordo entre as várias castas e estamentos dessa escada, que leva o poder do cara que é poderoso, entrar em uma espécie de contrato com eles, e todo mundo agir igual, todo mundo tem os mesmos hábitos, se ninguém dessas castas comprar celular, a empresa quebra, se ninguém dessas castas deixar o banco mudar, tirar o dinheiro do banco, não deixar o banco usar a poupança, tira todo o dinheiro do banco, muda a relação com o banco, cria um banco novo, só que um banco com uma outra lógica de funcionamento, que não seja essa lógica de usar o outro como massa de manobra, como manada, como engrenagem, como proletário, enfim, como escravo, não usar o outro como escravo, tem que criar uma nova instituição, dar poder para essa instituição, mas essa instituição cresce de acordo com a soma dos poderes desses membros da escada, desses estamentos da escada, sejam cientistas, sejam agricultores, sejam periferia, se você localizar e direcionar o fluxo do poder para uma outra instituição, essa outra instituição se torna poderosa, e você esvazia o poder daquela que está usando todas essas castas da escada, se você esvaziar o poder dessa instituição top, que é financiarizada, você aniquila a própria potência de escravização dela, embora ela tenha, assim, toda a estrutura da sociedade voltada para ela, essa estrutura começa a desabar, mesmo que seja um monopólio da violência, um monopólio da pressão moral, eles podem sim, eles vão agir, é uma coisa que você vai fazer sem que haja uma espécie de agressão, você vai ser agredido, essa casta vai tentar manter o poder, o que ela vai fazer? Ela vai tentar destruir a organização que você está fazendo, ela vai tentar fazer o fluxo voltar para ela, vai tentar forçar o fluxo voltar para ela para ela manter o poder, ou seja, ela vai agredir de Ines Moda, ela vai matar a liderança, ela vai, literalmente, matar a liderança, ela vai usar o sistema jurídico para criminalizar, vai prender, enfim, os anarquistas, os caras que estão ante o sistema, que é o que a gente faz, o que acontece no dia a dia, você vê uma ponta fora da curva, o que acontece com ele? Ele é preso, criminalizado, aniquilado socialmente, usa-se os mecanismos de violência de força para oprimir a resistência, que também faz parte do sistema, que é o braço armado do sistema, então tem toda uma estrutura já montada para, enfim, aniquilar a resistência, só que a resistência, a resistência geralmente é em focos isolados, são focos fracos quando eles estão isolados, é que nem uma corrente, é que nem os elos de uma corda, os elos de uma corrente não, é que nem uma corda, quanto mais fios tiver uma corda, mais forte ela é, então se esses elos isolados se juntarem, eles se tornam uma corda muito resistente, a pegada é, essas camadas sociais, que estão em discussão, que estão em conflito, e não conseguem entrar numa sintonia, e acabam trabalhando para o sistema, e trabalhando para o poderoso, elas não conseguem mudar o fluxo de energia, mudar o fluxo de poder, para uma instituição que consiga distribuir o poder, mas se elas se juntarem, elas se tornam uma corda forte o suficiente, para conseguir fazer esse fluxo mudar, e contrapor a violência, mas vai ter lógica, como vencer algumas castas subalternas, como o poder judiciário, o poder legalista, ou o poder policial, ou o poder militar, ou enfim, empresários, ninguém é inimigo, você tem que convencer as pessoas, convencer no sentido de, abraçá-las, para, fazer elas entenderem, o que o sistema é, qual a parte dela no sistema, como ela está contribuindo, para massacrar todo mundo, e o como pode ter um mundo muito melhor, se reformular as relações humanas, e nisso você vai convencer, literalmente, as parcelas da escada, os degrais da escada, a agirem de inconformidade com a ação coletiva, geralmente a base tem que ser mais forte, então, aqueles que estão mais lascados, vão ter que ser mais, mais, mais teimosos, e vão sofrer mais, porque eles são mais, na sociedade, eles são prejudicados, eles não tem o privilégio da defesa, tipo, eles moram em bairros piores, eles sofrem muito mais, então, as pessoas que tem um poder um pouco maior, tem uma dignidade um pouco maior, na cidade, que estão degrais acima, vão ter que se abaixar, vão ter que nivelar, junto aos que tem mais necessidade, que não tem esse poder, vão ter que distribuir o poder que tem, e através dessa distribuição de poder, não entre os grandes poderosos, que eles não vão abrir a larga mão do osso, mas a distribuição entre os médios poderosos, que são o que? Os cientistas, os pesquisadores, a classe acadêmica, a cidade burguesa mediana, a classe média, média alta, média baixa, média em geral, vai ter que baixar a bola, entendeu? Porque essa classe que esvazia, é a classe de transição, é que são os meio escravos, que não são os completamente, tem metade da liberdade, entendeu? Que são os moralmente anestesiados, que são os moralmente alienados, mas eles têm a metade da liberdade, então, eles ainda são mais compráveis do que a classe baixa, em certo sentido, porque a classe baixa é largada na miséria, é largada para morrer, que é a grande maioria, pelo menos no Brasil, e a classe média, ela fica nesse estado de zona de anestesia, onde ela tem o suficiente para ela querer mais, e ela tem o suficiente para não querer menos, ou seja, ela não quer decair, e ela quer avançar, ela fica nessa guerra, e ela não quer interagir com o que está abaixo, porque ela se sente superior ao que está abaixo, e ela almeja e ela inveja aquele que está acima, e ela quer ser aquele que está acima, ela quer ser o novo escravocrata, então, ela é um escravocrata mediano, ela é um escravocrata intermediário, então, tem que esclarecer essa classe média, essa classe de transição, para ela ajudar o povo, o povo que já não é esclarecido também, que também tem que se esclarecer, para ambos mudarem a relação de poder, a relação de forças, e tirar a força daqueles que estão governando o mundo, que são os bilionários, que compram tudo, e que, enfim, para vocês verem, é extremamente complicado, é extremamente complexo, mas é assim que você mitiga, e que você muda a realidade, porque você tem que destruir as estruturas do sistema, ou reorganizá-las, no caso, você não destrói, você muda o fluxo da energia, e isso não necessariamente é violento, mas ele exige uma cooperação ampla, absurda, de toda a sociedade, de todos os estamentos, de todos os degrais, com uma vontade unívoca, e quando a vontade é unívoca, se a vontade for unívoca, em dois, três anos, muda a realidade inteira, ninguém passa fome mais, muda mesmo, em dois, três anos, o país vira do avesso, se você estiver pensando no Brasil, não mais que isso, em dois, três anos, tudo vira do avesso, e aí você começa a fomentar uma nova cultura, uma nova moral, uma nova educação, uma nova reconstrução das estruturas, reconstrução das infraestruturas, dando água, luz, moradia para todos, dando dignidade de vida, dando dignidade de relação humana, sem criar essa corrupção, novamente, esse ciclo vicioso, de aquele que tutela, acabar se financiarizando, acima do que deveria, ou acabar se tornando individualista, egoísta e antiético, e começar a usar o outro, como mecanismo de trampolim, para ele começar a avançar, no degrau de novo, porque se começar a criar, uma pirâmide novamente, uma hierarquia desregulada novamente, o sistema vai voltar a se reconstruir, como ele se construiu, presentemente, no decorrer de séculos, na verdade, até mais, milênios, a sociedade humana, ela é assim há milênios, tem sociedades mais igualitárias, tem países mais igualitários, que destruíram essa pirâmide, tem, tem sim, a gente vê isso, tem países que tem uma pirâmide estranha, como a China, tem também, tem países que são a pirâmide em essência, tem, tem sociedades que são a pirâmide em essência, tem, qual a consequência da pirâmide em essência, a médio prazo, a destruição da espécie, qual a dignidade, a tecnologia, todas essas coisas que são avanços dessa casta de comando, dessa casta de interesses específicos, que são porcentagens muito mínimas da sociedade, direcionou a humanidade para onde a humanidade foi até agora, e também tem, logicamente, não só as empresas e o financeiro, mas os governos, os governos, eles interagem diretamente com o fluxo financeiro, embora sejam governos democráticos, eles lidam com os interesses de castas, eles lidam com o interesse de segmentos dos degraus mais altos, então eles geralmente governam para os degraus mais altos, e gerenciam o resto dos degraus, para eles manterem uma espécie de comportamento dócil, para que eles continuem dando energia, a força de trabalho deles para os que estão acima, e fazendo a sua própria cidade, a sua própria consumo, seus próprios bens de elite, mas voltando, tem governos que tiraram essa elite, tem governos que mitigaram, tanto o governo no sentido de massa, de herência da sociedade, quanto o governo de massa de posse, de monopólio de terra, monopólio de dinheiro, monopólio de propriedade, monopólio de qualquer coisa, Então, sim, é possível se retransformar todas as estruturas de relações sociais, e manter ainda os interesses da espécie humana, ou seja, avanço científico, avanço tecnológico, distribuição tecnológica, distribuição de dignidade alimentar, distribuição de posses dos mais diversos, sem que se crie uma tutoria corrompida, que volte a formar uma pirâmide, onde tenha uma financiarização da vida novamente, e seja novamente vertical e não horizontal. E essa é a moral desse vídeo, ele ficou tão longo quanto o vídeo anterior, eu não queria que ficasse, ele era um vídeo anexo, mas ele aprofunda muito mais o outro vídeo, eu acho. E com certeza é infinitamente superior à minha palestra, que eu me sinto muito mal comigo mesmo. Mas eu não funciono socialmente, eu só funciono isoladamente, eu sou uma espécie de anomalia, eu não funciono em relações humanas. Eu não funciono com humanos, eu só funciono dentro de mim mesmo, absorvendo coisas e reformulando coisas, e jogando elas de novo aqui, que nem eu fiz nesse vídeo. Eu sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa de suporte, eu não consigo liderar, eu sou uma pessoa que só consegue, através da criatividade, e da sua mecânica, enfim, epistêmico-orgânica, de história, de vida, e de acúmulo de conhecimento, reorganizar as informações em mim mesmo, e jogá-las de volta, mas eu não consigo interagir com pessoas. É um defeito. Mas é isso. Bom, essa aqui foi a OCP anexo da financiarização da vida, da sociedade tutelar e a financiarização da vida. Obrigado, meu ouvido em pessoas, espero que tenha aprofundado bastante o outro vídeo, e suplantado todas as deficiências que o outro vídeo tinha, talvez não, talvez precise de outros anexos, talvez sim. Entre outras OCPs, que com certeza precisam de outros anexos, são tantas, são mais de 70 OCPs, eu não vou ficar revendo todas, mas se alguém ver algum dia, e falar, olha, precisa aprofundar tal coisa e tal coisa, eu faço o anexo. Porque é difícil de você, eu vou indo pra frente, é difícil de você ficar revendo, e que eu não sou muito paranoico com o sistema, é de ficar de maneira rigorosa, aprofundando todos os detalhes, todas as pontas, e preenchendo todas as lacunas, eu não faço muito isso. Mas eu posso fazer. O ponto é que eu não fui questionado a fazer. Porque dá pra aprofundar, como aprofundei aqui, nesse anexo. Mas isso, pessoas, brigadão mesmo, e desculpa por ficar longo. Até mais.